No fim de semana o Claretiano Faculdade recebeu um dos eventos mais tradicionais das comemorações de aniversário de Rio Claro, a exposição de orquídeas. Um verdadeiro espetáculo de cores, formas e beleza. Mais de 2.500 orquídeas chamaram a atenção do público que acompanhou mais uma edição da exposição nacional que aconteceu neste final de semana. Procura muito grande por novidades, por plantas novas que esses orquidários desenvolvem. Então essa ânsia por coisas novas, por procura de plantas novas é que faz com que Rio Claro tenha essa atenção especial dos orquidópolos em geral. Essa é a edição de número 71 e a expectativa é de ter atraído mais de 20 mil pessoas nos três dias de evento. Rana faz parte deste público e encarou 12 horas de ônibus de Ouro Preto em Minas Gerais até Rio Claro, só para acompanhar a mostra pela primeira vez. Essa aqui é a mais bonita que eu já visitei até hoje. Muito, muito, muito bonita. A quantidade de plantas, de variedades, é fantástico. E se o encanto for tanto que não der para resistir, vale ainda levar uma planta para casa. O valor variou de 20 até mais de 10 mil reais. Compondo o evento estão mais de 300 expositores de pelo menos 5 estados brasileiros. E alguns deles têm a honra de deixar suas plantas expostas neste espaço, onde estão os pódios de pelo menos 10 categorias. Este é um dos pontos preferidos e mais disputados do público que vem conferir de perto a exposição. E não é à toa, para uma planta chegar até lá, precisa atender vários critérios e ser praticamente perfeita em formato, cor e beleza. José Maluf é orquidófilo há 35 anos e desde 2009 é jurado do evento. A experiência auxilia nesse momento difícil de apontar qual é melhor. Se você não sabe, vamos dizer, os intermeios para poder ter uma planta boa e não tiver planta boa e conhecer as plantas boas, você não vai poder julgar. O juiz sempre está mostrando aquilo que ela enxergou melhor em cada planta. A gente que gosta, que cultiva, que vive isso aí no dia a dia, é um prazer quando a gente tem um trabalho igual a esse realizado e sendo reconhecido pelas pessoas. Segunda-feira também é dia da gente falar de esporte, além do esporte, o Campeonato Amador. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, Paulo. Tudo beleza. A gente vai falar aí da rodada, disputar esse final de semana. Exatamente, os jogos todos na manhã de ontem. Vamos dar uma olhada nos resultados. Então, o Campeonato Amador que sempre pega fogo, muitas equipes disputando. Pelo Grupo A, a Aminativa perdeu para o Juventus 2x1. Santa Maria 4, Botafogo 0, Inter Mãe Preta 2, CSA Japi 4, Juventude 0, Pisos Nisse 2. E aí o São Paulinho venceu 3x0, é o resultado que a Liga coloca, mas na verdade é por WO, que o Unido está fora do campeonato. Vamos ver o Grupo B, como é que foi, como é que foram os jogos aí pelo Grupo B do campeonato. Panorama 0, 9 de julho, Cidade Nova 1, Independência 2, Santana 3, Novo venceu 1, UPU também 1. Unidos da Vila 1, Paulistão 2 e o Vasco venceu o América por 3x1. O Vasco que lidera o Grupo B com 18 pontos, seguido pelo UPU que tem 17 no Grupo A. A liderança é de Pisos Nisse e Santa Maria, ambos com 17 pontos, Paulo. Falando do Rio Claro, agora no fim de semana o time jogou pelo Sub-20, é isso mesmo, né? Jogou e perdeu por 1x0, estreia do técnico Selly Spadotti, mas não deu certo não. O time foi a Batatais e perdeu para os donos da casa por 1x0 agora no meio de semana. Tem a última partida, depois o campeonato para durante o mês aí, durante as férias da molecada e aí volta só em agosto. Copa América, Rafael Pirobon. Meu Deus, você quer falar disso mesmo? Eu quero, vamos lá, é o remake da última edição aí, Brasil-Paraguai nos pênaltis, de novo Paraguai passou. De novo deu Paraguai, falaram inclusive que o Brasil jogou um futebol bem paraguaio por sinal, né? Vamos dar uma olhada nos gols então. Olha aí, a jogada de Daniel Alves na direita, o Robinho que tinha começado a jogada lá atrás, ele chegou a bater o direto 1x0. E aí o Thiago Silva, ele achou que estava na Superliga de vôlei, eu acho, né? É, disputou a bola no meio ali, né? Não deu, e aí o Gonzalez fez o gol de empate. Dá uma olhada no que faz o Everton Ribeiro, né? Manda a bola para fora. Aí o Douglas mandou para o alto e aí o próprio Gonzalez, o mesmo que tinha feito o gol de pênalti no tempo regulamentar, ele fez também o último pênalti que deu a classificação para o Paraguai. Agora eu não sei o que é que é menos pior para a seleção brasileira. Ser eliminada nos pênaltis pelo Paraguai ou de repente ir lá e tomar uma goleada da Argentina na semifinal. Não, eu acho que parar nas quartas de final de uma Copa América... É muito pouco, né? É muito pouco. A Copa do Mundo vai, mas uma Copa América... E para o Paraguai que é uma seleção aí que faz tempo que não chega muito longe nas competições. E o Brasil pela primeira vez está fora da Copa das Confederações. E o medo que fica? O que será a seleção brasileira das eliminatórias? O que será? A gente vai responder ao longo do tempo aí. Rafael, muito obrigado mais uma vez, hein? Valeu, Paulo. Até mais. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com. A gente volta amanhã, meio-dia e meia, ao vivo, aqui com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente volta amanhã, meio-dia e meia, ao vivo, aqui com vocês.